Perdeu, perdeu, perdeu! Ah, cara! Ah, perdeu o que, velho? E aí, você tá suave ou ninguém? Suave, 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 suave. Você tá todo! Pô! Parecendo que você tá rondando o bairro pra levar alguém, tá ligado? Homem do saco, né, velho? Um estilo de que você vai ganhar alguém, você vai passar ali. Ah, isso aqui é estilo de... Você nem ameaça, mano, é só chegar e dar bom dia, truque. Exatamente, pô. Haha! Tá de boa? Tá tranquilo, tranquilo. Caralho, o vizinho tirou o carro pra fora hoje, velho. Eu dou uma olhada lá na ponte, não tem ninguém, mas se você for lá pra Detroit, tá de boa. Ah, é? Tá sem ninguém, mano. Então, mas... Nossa, que merda, mano, não tem carro aqui, não. Quer ver o Uber Black? Ué, como é que é? Quer ver? Vou chamar o Uber Black. Demorou. Tá mesmo, mano? Você dormiu ali no bagulho? Tocou até de ouro, pô. Que isso? Aí, ó. Chegou o Uber Black. Fala aí, ó. Quem tá dirigindo, hein, meu mano? Será? Vai lá, ó. Vambora. Vai lá, meu mano. Vai lá, tô do seu aí ou não. Vai lá. Tem a onza aí, ó. É isso, meu mano. É aí, ó. Ah, que bola densa, mano. Mas não, senhor. Vou passar até a garagem, certo? Vou buscar um meio. Mostra um pouco da ponteira do motorista do Uber. Ó, esse carro apareceu do nada porque ele tava baixando, ó. Sim, senhor. Tá bom esse aqui pra vender as coisas, hein? Aí, ó. Poxa, e aí? Será? É isso aí, cara? Esse tem que vir a polícia também, cara. É, mas aquele carro ali, ele... Ele desafiou a lei da gravidade ali, mano. Ele veículo ali. Valeu, Skull. Claro, vem por lá também. Valeu, valeu. Valeu, valeu, aí, cara. Ah, conseguiu pegar? Qual é, consagrado? Vai lá ver. E aí, meu lindo? Não lembra mais de mim, não? Ué, meu irmão. Esqueceu dos pobres, né? Ué, e aí? Ué, e aí? Parece, hein? Não ficou rico. Como é que não vai lembrar? Olha aí. Esqueceu da borracha, né, meu lindo? Como é que o bagulho? É, ele... Esqueceu da borrachinha, né, mano? Olha aí, borracha, moleque. É que eu não fui preso mais, mano. Aí fica difícil encontrar, tá ligado? Ai, desgraçado. É, ele fala direto de borrachinha, pô, ele, cara. Aqui é cheio de polícia a região, mano. Nossa, esse sapatite aí com certeza ele vai parar você. Por quê, cara? Mano, você não tá entendendo, irmão. Deixa você se argumentar com ele, mas crê? Vou deixar você trocar ideia. Ai, que medo, eu acho que a moto vai sumir. Não, mas senta lá sozinho, vai lá. Vai lá. Chega aí. Não, platos, né, reservado. Pede aí pra entrar nele aí. Vou colocar a campainha. Pede aí. Caralho. Caralho. Intruso detectado. Não, não é intruso não. Só eu. Fascinando gás. Só eu. Só eu. Não é intruso não. Tava no seu carro com o caveira. É eu, é eu. Deixa eu tirar o capacete. Brincadeira. Caralho. É foda, pô. Quarto, doidão. Amigo. Caralho. Botou um cofrezão aqui. E isso aqui? Dá pra pegar não? Vai dar, né? Um monte de baú aqui, caralho. Esses baú aqui, o que é que tem? Caralho, isso aí sim, caralho. Pô, isso aqui que nós tá falando, caralho. Gente boa demais, velho. Rapaz, que quartinho que ele tá de cima, hein? Você viu lá, mano? Então, vai ter um dia aí que eu vou precisar escoltar isso aí pra favela, viu? Pode crer, pode crer. Você chegou até acessar o cofre não, né? Aquele arrombado seu lá em cima quase falou que ia jogar gás na minha cara, mas tá bom, né? É lógico, mano. Você é doido? Você foi mexer lá na digital? Não, pô. Ele foi que tinha intruso detectado, caralho. Quando eu entrei lá. Ah, mas aí você deu mole, né, mano? Ah, mole. Tu que mandou entrar, caralho. Uai, eu sei. Foi mal. Deixa eu ir. Não, você ia pegar o pino lá. Ah, é? Segura aí. Vamos ver se ela dá boa mesmo, então. Ai, caralho. Tô falando com você. Não sou de usar essas paradas não, tá ligado? Mas... Não, mas você vai entender porque que... Tá ligado? Aí, caralho. Ué? Que porra é essa? O que, mano? O que é isso, caralho? O que, caralho? O que, caralho? Nossa, não pode ver nada. Tem umas freiras do caralho aqui, velho. Tem umas freiras aí, velho? O que que é isso, caralho? Ainda bem que é rápido efeito essa porra. E aí, mano? Melhorou? Melhorou, melhorou, caralho. Por que que do lado que essa... Que porra de droga é essa, caralho? Mano, eu acho que tem algo a ver com o seu subconsciente que você quer... Não, pega aí, pega aí. Proceder lá com sua matamota. Seu subconsciente, pegou a visão, que você... Eu lá fico pensando em freira, caralho. Ah, mas não é pensando. Você já se afastou da igreja, velho. Ah, tá, mas... Ah, então. Tão vendo? Crime, papo. Vamos a bom cachê. Mas não consigo deslocar não? Bora. Preciso de nada não? Vou roubar? Vambora, mano. Na mão, no braço. Eu sou sinistro. Mas você já foi preso já, né? Não. Nunca. 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 Você falou com os caras que já foram presos? Não, eu fui saqueando a polícia. Você falou que conheceu a menina na cadeia? Quem? Que menina? Naquela de ontem. Eu tava na perpétua, mano. Eu ficava só na cadeia. Ah, demorou. Mas é sem carro mesmo, tá? Não tô inventando não. Acho que essa aí você vai conseguir nunca, vamos ver. Mano, não é possível, tá ligado? É, sair nunca. Não, esse cara tá passando aqui. Tem uma boa, tem uma boa. Tá. Salve, Eduardo. Um jardim, mais um bandido. Pacu é louco, arrepia na hora. É. Tá aqui, Zé. Você não pode. Nós pode. Eu posso ter fone de ouvido, você não pode. É, bota aqui também na caixinha do lado, pô. Essa é a merda, né, mano? Ah, vamos tentar roubar isso na cara de madeira mesmo. E eu vou chegar chutando o bagulho, Zé. Bota a sua gasolina aqui e ver que é melhor. Ah, mano, que merda. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Os carros aí não vão morrer. Não, vai tentando, vai tentando. Ai, rodamos, rodamos. Vamos com a cabeça, vamos com a cabeça. Bora, 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 bora. Calma aí, bora, bora. Quero gracinha, não quero gracinha. Não quero gracinha, não quero gracinha. Não quero gracinha, não quero gracinha. Vamos, vamos, vamos. Vamos dos dois. Ué, não sei. Deve ser o dois. Deve ser o dois, cara. Bora, bora, bora. Entra aqui. Entra na Mercedes. Na Mercedes, cidadão. Tranquilidade. Vamos, vamos, vamos. Entra a meta porra do carro. Tem que guerrear aí. Não dá pra entrar. Bora, bora, bora. Vai. Mete o pé, mete o pé. Cara, não dá culpa. Tô com a mão pra cima aqui, velho. Olha, só não fala nada, hein. Tranquilidade, velho. Vamos embora. Deixa minha mão pra cima aí. É muito bem isso aqui, já passei por isso. Tá, vamos embora. Tudo bem com você? Ah, puta que pariu. Opa, tô ouvindo aí, mas não tô te vendo. Vai me dar aquele pino de novo, velho? Não. Eu tô vendo um freiro aqui na minha frente. Não. Que que você tá falando? Ele, ele tá... Não, eu dei ele pra experimentar o pirinho. O pozinho do bom, entendeu? Aí ele tá... Ele viu o helicóptero ali, ele tá estranhando. É, irmão, é isso, não é assim? É isso, cara. É você, cabelo. Ah, eu tô de boa. Só a mão do meu amigo que tá pra fora aí, que a polida pode acertar. É isso que eu ia falar, irmão. Você bate, Samuel? Não, né, tem que... Você não consegue, não, Tom? É, tem que... O carro aí. A gente vai descer aqui pra conversar, não tem problema. Vai. O que que eu fiz agora? Caraca, dá cabeça da merda, cara. Não, mano. Foda, né? Vamos lá, Tom. Vamos ver aqui a parada, né? Tira o capacete. Põe de novo. Por favor, põe de novo. Põe de novo. Tá bom. Põe de novo. Aí, ó. Opa. Melhor assim. Tranquilo. Com o capacete? Não, só ele. Falaram que é melhor assim. Foi mal, velho. Consegui. Tá rindo do que, meu cabelo? É. É, morreu. É porque, né? É. Caraca, dá de mal daquela freira, velho. Entendeu? Ninja da Kabum. E tinha uns apelidos assim. Que a Jack era bem grande. Aí, eu agora relembrei essa filha de infância. Ah, sim. Como vocês estão? Tava tentando roubar um caixinho ali, tá ligado? Fazer a broa. Mas aí deu ruim, né? A broa? A broa? É, a broa. A broa. Entendi. Sabia que você tava fazendo isso, não. Não, mas eu não tô, não. Só, meu mano, precisava levantar uma moeda rápida ali. Tem muito tempo na cadeia, tá querendo fazer uma grana. Ah, meu mano, não tá, né? Difícil. Se for ação no bolso. Entendi. Bom, o dinheiro nunca foi problema pra mim. Não sei como que é a situação que você tá passando. Há alguma coisa pra me falar, Caveira? Por favor. Quero saber qual o valor do seu repasse aí, entendeu? Ah, por quê? Porque eu fiz roubo aí. Pegou quanto? Sete milhões. De quem? Ah, é assim, eu não conheci a pessoa não, tá? Até, né, não sei se trabalha ou não com você, mas é um tal de Cris aí. É um panaca aí, milionário. Que pariu, né? Já vou morrer por causa dessa puta, né? Ah, faz sentido agora, irmão. Tá. Errei. Ah, tá. Bom, ele ia ter que explicar pra gente mesmo esse valor que sumiu da conta dele. Acho que já tá explicado. E você fez isso com quem? Fiz sozinho. Certo. Bom. Ah, entendi. Não. Ele é alguém que ficou num apoio bélico, sabe? Num apoio mais... Aqui eu tô perdido. Não faço nem ideia que tá acontecendo, tá? Coisa que eu não posso utilizar aí é arma. Daqui a pouco a gente vai saber com o Russo aí. Quem? É o humano aí que eu conheci. Se eu tô perguntando quem é porque eu quero saber o nome. Isso, isso. Dá um tapa na cara dele logo, pô. Até o Levi. Ainda bem que você usou dele à força. Se você precisasse da inteligência, já ia dar errado, né? Entendi. Ah, meu. E o seu amigo não fala muito? É, porque eu tô boiando, né? Não sei o que tá acontecendo. Ele não faz ideia do que tá acontecendo. Vou me apresentar. Não vou ter nada pra ele. Como que é o seu nome? Seu nome é Tonhão. Entendi. Olha, nem vou perguntar, Fabiola, se ele é uma pessoa de confiança sua, porque... Também, se não for e ele já viu a gente, não vai ser atrás dele que eu vou atrás, né? Não, ele... Ele é de boa. Encontrei na rua, mas ele é legal. Ué? Que porra, ele encontrou na rua, seu arrombado? Qual que é o nome mesmo? Prazer te conhecer, Tonhão. Pode me chamar de irmã. Eu sou irmã boa. É irmã? Hã? Irmã? Isso. Ela é irmã boa. Eu sou a irmã boa. Certo. A outra é a irmã ruim. Será que ele não é tão ruim a sua? Ué? Ué? Pelo menos, uma aparência assim mesmo. Mas não foi por isso que eu trouxe você aqui não, cabelo. Que cara é essa, cara? Agora eu tô entendendo essas caras dessas freiras. Deixa eu comunicar um negócio aqui bem rápido no meu celular. Comunicar o quê? É. Então, eu atualizei um pouco o meu sistema aqui e ele provavelmente acha que eu tô desaparecido. E ele vai pedir ajuda. Eu posso avisar aqui o sistema pra ele não iniciar a busca? Irmã, eu acho que eu gostaria de receber alguma ajuda aqui. Tem certeza? Tem certeza. Quem aqui tá te ajudando, cabelo? Tem muita coisa que você precisa contar pra gente, não? É, pô. Tem que contar, cabelo. Vai. Também quero saber que eu tô boiando aqui. Ah, como é que é? Desculpa, eu não entendi. O Daniel, seu amigo tá muito segredinho com a gente, não tá não? É porque eu não sei, porque eu também não sei do que que se trata, então eu também tô perdido aqui na situação. É. Você quer detalhe? Detalhe? Hum. Tá, é o seguinte. Tava pesquisando umas pessoas aí que tem muito dinheiro, sabe? Hum. Aí... Caraca. Tem um aliado meu aí que... Ele é firmeza pra caralho aí. Eu não penso... Ele com ovo não, mas ele tinha muito dinheiro. Aí eu decidi pegar alguém que eu não fazia ideia, eu não conheço. Nunca pensei serviço, nem nada, sabe? Que não faz ideia da minha pessoa. E aí foi esse idiota aí. Agora o motivo de eu estar chamando ele de idiota, não é pelo simples fato de ele ter sido roubado, não. É porque ele agiu com emoção aí nas ruas, já atirando, entendeu? E isso pra mim é ser emocionado, sabe? Aí ele já foi atacar o Levine, entendeu? Ele foi pra rua, meter bala no Levine, entendeu? Só que acabou que ele levou a pior. Ele ainda... Conseguiu além de ser roubado, ainda quebraram ele inteiro, entendeu? Ah, eu olha... Eu fiz um programinha chave aí, entendeu? Eu preciso só de alguns minutos ali... Consegui acessar a conta bancária dele e apelei. Eu acho engraçado, irmão, que tudo que vem do caveira, só vem ou porque alguém solta, ou porque a gente pressiona ele. Não é? É, é verdade. Engraçado que meu telefone não toca. É, ele é assim mesmo. Eu avisei. Ele é assim mesmo. Você não avisei. Você não avisou que você fez. É... É... Você tem um ponto mesmo. Não, menina, que eu quero morrer não no primeiro dia, tá ligado? Foi mal, viu? Tô avisando aí agora aí. Tô avisando agora aí, viu? Eu fiz tudo aí. Doutorão, quanto que você gosta do seu amigo? Quanto que eu gosto? Sim. Ah, o cara, ele é gente boa. Que isso, pô. Já me salvou bastante aí. 0 a 10, 9 e meio. Entendi. É... Você parece ser um cara sábio, um cara bom. Sim. Dá uma conversada com ele, pra gente não ter que conversar com ele e ele sumir. Entendi. É melhor contar tudo que... É melhor contar. É... Tudo que tiver na sua cabeça conta aí, deixa tudo certo. Certinho aqui. Exato. E aqui não tem muito o que fazer também não, meu irmão. Agora vamos lá. Vou dizer o porquê que eu trouxe você aqui. Foda que eu não sei de nada. Eu não sei nem o que eles estão falando, véi. Tenho três pessoas, de três grupos, que eu preciso encontrá-los. Porém, eles estão bem difíceis de achar. Confesso. Mas aí já é um problema seu, não o meu. De vocês agora. Você vai entrar nessa também, viu Tonho? Pode, boa. E vocês vão atrás de três pessoas. Não precisa ser hoje. Mas eu quero. E eu quero vi-lo. Tá, o Tonho pode anotar o nome das pessoas ali? Pode, pode anotar. Tá, Tonho, anota aí pra mim. Tem o telefone dentro da pessoa também? Pode anotar o celular, seu Tonho, por favor. Ué? Vai anotar? Não, ele é anotar. Só tem o celular, ele. Dá um bloquinho de notas pra ele aí, ou é melhor de eu? Cadê, eu, vem. Ah, vai lá, anota aí pra mim. Passar aqui a bloca aqui. Eu vou confessar o negócio pra vocês aí, mano. Como é que pega isso? Não é padre, tá? Como os Freitas. Mas pode. Como é que pega esse bloco, cara? Entendi. Porque eu achei que Freitas também a gente podia se confessar. Não, não. Eu fui padre. Mesmo sendo grato, né? Como é que é o nome? Eu esqueci, cara. É... Eu tô achando 7 milhões muito pouco, né? É prancheta. Tem gente que tem muito mais, né? Entendendo seu tempo, tá, Tonho? Não que eu saiba a sua conta. É porque ele tá anotando alguma coisa. Ele tá anotando alguma coisa com quem passa aqui, ó. Entrega aí, é... É bom que me dá mais tempo. É só você anotar, meu querido. Pelo amor de Deus. Tá querendo apontar alguma coisa. Ah, é. Aí sim. É que ele tava sendo alguma coisa agora sim. Entendi. Bom, vamos lá. Primeiro, conheço ele como Slash. Alguém vai anotando aí agora. Vai, Slash. Do Bruton Nemesis. Slash. É, meu mano. Você tem que ficar tão perto. Presta atenção aqui. Tá bom. É... Você tem o número de telefone também? Ah, Slash. É... Eu tô ouvindo bastante veículo aí, irmão. Não tem problema. Irmã. Eu te falei do meu sistema. 258... 834. Alguém vai vir o portaifone. Irmã. Eu preciso... Preciso de celular, irmã. Vai. Vai. Vai lá vocês. Vai, vai, vai. Presta atenção. Eu já sei que é meu apoio. Eu já sei que é meu apoio. Não atira não, irmão. É só ligar. Liga você. Quem que é? É... É a... É a Thay. Vem? Tá rodeando muito carro aqui em cima, cara. Liga. Liga que eu não tô com passinho. Pra ela ou pro Ligia. Tira os seus meninos daqui de perto da cadeira. Agora. Tá. Tem tempo aí. Eu não vou falar nada não. Já tô anotando aqui mesmo. Podemos voltar a conversar ou vai ter mais um amigo seu por aqui? Caralho. Chegaram rápido, velho. Quanto tempo aí? Segundos, né? Não, irmão. Não, 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 irmão. Precisa prestar atenção na conversa aqui. É, presta atenção. Preste atenção, presta atenção, caralho. E o seu que vem aqui. Mas não é amiguinho não. Preste atenção. É, vamos focar, vamos focar. Tá. Você vai me explicar isso depois. É o Slash? Eu tô anotando. Slash, Nemez e o número já tá anotado. Slash é o vulgo. Nemez é o nome do grupo. Sim, sim. O telefone já foi também? Já foi também. Tem outro que conheço como Chico. Ah. O nome do grupo é Wigs 462737. Da máfia albanesa. É? Como é que é o nome? Tedzera. Tedzera? Ted de Ted. Tedzera. Segundo. Afasta de mim. Será que é uma tarota? Eu não tava ouvindo. Posso ficar aqui, tá? É, mas tá bom. Sai daqui, viu? Vai. Qual que é o número dele? 5, 4, 5, 400. Bom, seria um de cada grupo aqui. Mas você quer três de cada, correto? Não. Eu quero esses que eu te faço um pouco. Ah, você quer os três. Ah, tá. É que eles são de três grupos diferentes. Ah, tá. Ainda mais agora, né? Que você pegou sete milhões de reais. Você tinha contado isso pro Tonho? Tinha, tinha. O mano sabe. Nada de porra nenhuma. Bem acompanhado. Nada de perigo nenhum. Ah, mas o mano é do crime, pô. Eu não ia colocar nessa fita se ele fosse... Entendi. ...juri da zoa, não, entendeu? É que ele foi do crime também. Eu tava na cadeia, né? Entendi. Mano, já controlou até quebrado, hein, mãe. Você tá aí atrasadona aí no bagulho. Ele já controlou quebrado, né? Interessante. Quero saber mais de você então, Tonho. Positivo, positivo. Mano, mas por que, velho? A gente faz uma parada legal. Tá bom, Caveira? Estou falando com o Tonho. Tá bom. Aí a gente se encontra, tá, Tonho? Tranquilo, tranquilo. Vocês sabem com quem eu trabalho, Caveira. O que você precisar, resolva. Eu falo. Tá bom. E se alguém morrer? Quem que vai morrer? Se alguém morrer. Alguém quem? Vou correr. Se alguém atirar nem nós, nós vai revidar, entendeu? É, se eu correr, algum desses aqui morrer. É, se eu correr, algum desses aqui morrer. O que é essa? Não, eu sou sinistro, irmão. Isso aí não vai acontecer, não. O negócio é... É, quando eles reagirem, né? Os caras reagem, aí nós tem que entender os da força ali, pá. Você não falou que a mente pensante era sua, não a física? É. É, então. Mas eu sou a mente pensante. O Tonho, a força física. É. Tá fodido. Acho que você vai precisar dele dar bala aí, o bagulho é doido. Se acontecer não tem problema, atrás da pena do... Tá bom. É... Vai ser um por um, os três juntos, mantém aprisionados. Conforme você for achando, sai me ligando. Suave. Pode passar um dos nossos números pro Tonho. Calma aí, tá vendo que ela precisa lá pegar isso. Nunca pega, cara. Deus tem misericórdia. Vamos, vamos, vamos. É que é estilo. Entendi. Cadê? O pessoal não passa a máquina. Ah, tá. Fora, você já saiu, né? Você sabe, né? É, eu gostei do visual aí. Fiquei. Tá bom. É... Tá. Pode colocar. Nossa senhora. Você não coloca o capacete, né? Você não tá aí de moto em capacete. É, é bom. É bom. Põe aí. Pode colocar. Isso. Pode dar um retão dessa freira, velho, do caralho. Pode ir lá. Qualquer coisa eu vou me ligando. Toion. Toion? Toion já esteve em Colômbia. E em Paraguai também. Ah, sim. Esse mano aqui é rodado, viu? O que? As irmãs? O mocheche de sacola já rodou muito aí. É amigo mi, meu. Amigo mi? É. Ah. É bilingue também? Isso. Ah, tá. Desenrola mesmo. Vamos colocar ele pra falar depois com a Marta, né? Com a Marta. Com essa tela. Tá bom. É, mano. Nós estamos falando bem exato com você ali, você viu? É, então. Falou, consagrado. Acho que eles gostaram de mim ali. Gostou demais, velho. Ficou até de capacete. Puta que pariu. Achei que eu ia morrer, desgraça. Caralho, velho. E tu ainda fala que falou pra mim as coisas, só arrombado. Falou nada. O tanto que ela gosta de mim, mano. É. Você acha que tem amor ali envolvido, velho? É, aquela freira que você falou, né? Que ficou... Que tinha falado ontem, né? Que era pecado. É, mano. Que eu tô de olho. Ah, entendi. Que você ficou bem colado nela ali, né? Você viu, mano? Deu pra dar... Mano, ela usa perfume caro, tá? É, então tá errado não, velho. A freira é a chefe aí. Se você ficar colado nela, tá certo, pô. Ah, então é, ó. Pode deixar aí mesmo, mano. Veio a fé que é melhor. Ah, mano. A cara falando que tomaram a minha moto aqui na porta. Tudo só quebraram aqui, pô. Aqui dentro aqui, ó. No miolo. É, então tá aí. Entrou as lendas assim, ó. O cara pula o muro aqui, correndo, pega e sai fora, sabe? Tá aqui o pariu, velho. Porra, os caras tão na coragem pra subir aqui. Era essa galera toda que foi no resgate? Chegou. Que pariu, porra. O que tá fazendo aqui, cara? Pô, gente, licença pra chegar, viu? Brigadão aí. Boa noite toda. Pô, boa noite a todo mundo aí, mano. Suave, suave? Boa noite. Valeu, boa noite. Valeu, brigadão. Então, não foi teste não, pegou a visão? Só que... É... O sistema não sabe, né? Quem é que tá me catando, né? Então... Tive em conta com as irmãs aí e ela me cobrou ali uma fita. Pegou a visão? Entendeu? Nossa caveira. Quase que nós anotou aí, mano. Não, não. Tá meio pá, velho. É, o pior é que... É, meu mano tá do meu lado aqui, tá ligado da fita. O que que eu tinha falado pra ela? Deixa eu pegar meu telefone e avisar, foi? Exato. Falei por diversas vezes. Sabe o que que ela falou? Deixa vir pra ver se é isso mesmo que você tá falando. Entendeu? Ela desafiou. Se vocês vieram brotar... A gente tava lá na porta e ela... Eu tô ligado? Todo mundo agora. Aí nós saímos, né? Então, mas... Na hora que eu ouvi o barulho dos carros... Aí eu chamei a atenção dela de novo falando assim... Mano, pelo amor de Deus, avisa aí. Aí ela falou, quem que é que tá lá fora? Aí eu falei, eu sei, tá ligado? Aí ela te ligou. Nossa caveira. É. Foi X9 ainda, mano. Mano, não. X9 não. Ô louco caveira. Ô X9. Tá doido. Ô, ô. Pelo amor de Deus, mano. Tá maluco? Trabalha pro mesmo patrão, troto. X9 e ninguém não, mano. Pelo contrário. Vocês saíram é bem pra caralho na parada. Vocês levou, foi papo de... Um minuto, no máximo, pra chegar no local, velho. Até menos. Vocês saíram foi bem, mano. Foi bem demais, né, mano. Não dá dor de X9 a pro seu próprio patrão, caralho. Eu não contei podre em seus, não, velho. Falei bem pra caralho. Mas aqui, mano. É... Valeu mesmo. Valeu e... É aquilo, tá ligado? Eu sei se eu falo se foi mal ou se eu falo valeu, mano. Porque... Não tem como saber, não, velho. E eu falei três vezes pra ela, velho. Pô, velho. É isso aí, então. Valeu todo mundo, mano. Obrigado, viu. Eu achei que foi. Eu tinha achado que foi. Por aí é alto, pô, pra descer. Foi? Aqui é alto pra descer, caralho. É, mas aqui não é não. Falou. Falou. Valeu, valeu, cabelo. Falou, meu mano. Talvez o cara tá invadindo a quebrada. Eu não conheço esses caras, não, tô eu. Eu não conheço esses caras, não. Se eu estiver invadindo a favela, eu não passei nem. Então já dá um pouco. Eu vou sair daqui logo. Com certeza, pô. Ai, cara. Mano. Eu vou ter cidadão da morte. Tá meio zoado ali. O cara tá dando de doido ali mesmo, pô. Que tal? Eu tô falando aí. É, tá zoado. O cara tinha 200 quilos sobre isso da morte. Zoou, pô. Mano. O cara falou 200 quilos, mas não pesa tudo, não, tá? É, deu pra ver que ele não pesa isso. Mas talvez tá... Botou chumbo em cima, sei lá. Vamos lá. Vambora. Deixa eu ver aqui a parada aqui. Criar conta. Não, pô. Aí fica muito fácil o cara me achar, né? Sim, cara. É. Assim. Agora sim. Eu trovi aqui. Aí, cara. Agora qual que é o nome do cara, tá ligado, velho? E feche. Agora qual que é o nome do cara, tá ligado, velho? Eu vou ver se tá vendo com o nome Slash aqui, ó. Slash. Aí, achamos o cara. Alves. Tô aí, né? É isso, ó. Achamos o cara, tá ligado? Esse aqui é o qual do Slash, ó. Porra, aí é foda, mano. Chico, mano. Porra, vou clicar nesse cara aqui. Chico. Chico Caveira Xavier, tá ligado, velho? Chico Caveira Xavier, mano. Anticlub. Qual que é o detalhe desse Chico? Ele é da onde? Qual o grupo? Wix? Wids? Wids? Que que seria Wids? É droga mesmo? Ué, não é esse aqui, não? Pode ser ele mesmo, hein? Ó, tem foto dele aqui, ó. Sem máscara. Parece que o cara era chefe de mecânica aí, ó. O cara é chefe da mecânica, mano. Tô aqui, tô aqui. Tão por aí não, mano. Sei lá, tudo fora de área. É? É, infelizmente. É, eu achei o tal de Chico aqui, tá ligado também? Aparentemente... Ó, pode ser ele, mas aparentemente ele era chefe da mecânica. Aí agora ele deve tá envolvido com essas paradas, mano. Tem umas fotos dele. Pode ser, é. Ó agora, meu mano. Eu prometo que eu nunca fui pra malaysia. Essa aqui eu acho que vai dar ruim, mano. É muito do céu da cidade, velho. Deu ruim, deu ruim. Opa, doutor. Tranquilidade, meu doutor. Opa. Mete o pé que tem a triboca pra você. Não, tá muito difícil. Ó, mano. Quase eu vou, velho. Oito minutos. Ué, mas já foi? Ah não, ele tem visual. Mas já quase foi, viu? Nossa, Deus do céu. A moto tá fazendo barulho, mãe. Tá ouvindo? Pra caralho, essa moto parece um... É, mas não é assim, não. É porque tem dois garotos. Mas eu acho que já foi, viu? Não tô ouvindo tudo, velho. Já foi, vai. Toca aí, ó. Já foi. Ele não viu você. Oh, mano. Mas já? Ó, pô, mas se eu não fiz, se quiser. Vem de levinha, tá? Tá de boa, tá de boa. Vamo, vamo... Vamo esperar, né? A moto é boa, cara. Tá uma arrancada legal. O que esse mano quis encontrar aqui, velho? Parece que é o mesmo lugar daquele... Que a gente foi ontem. Puta que pariu. Vai tomar. Perdeu a moto. A moto foi pro caralho já. Ai. A sua moto tá lá embaixo, bebendo água, ó. Eu tô vendo ela ali embaixo, velho. Ah, velho. Na moral, irmão. Pô, tô vendo... Um carro, cara. Eu tô à frente, pô. Eu juro que o carro... Eu sei que você não consegue ver cor, tá ligado, velho? Um carro do nada. Um carro? Cadê minha moto, velho? Tá lá embaixo, pô. Lá no meio do mato, lá. Tá que pariu, velho. Então eu vou lá buscar aí, mano. Eu vou lá buscar aí, mano. Vai, você vai... Você vai dar ruim aí, é raso. Aí é raso. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pera aí. Ah, tô doido. Esse lá volta, se eu me machucar, velho. Vai dar merda, esse aí. Vai dar merda. Calma aí. Pera aí, não. É água, é água. Pera aí. Não, tô aí água. Deu ruim? Você vai perder tudo. Sai da água. Foi belisquinho. Não, não tá molhando minhas coisas, não. Pode vir. Belisquinho o quê, mano? Pode vir, Zé. Belisquinho o quê, filho? Eu não tenho colete, não, caralho. Tô suado. Olha aqui, mano. Tô. Parece que eu nem sou presidente de moto. Tô bem pra caralho. Tô bem, mano. Tô bem. Que pariu, velho. Fundo, mano. Gofi, é fundaço. Fundaço, velho. Mas dá pra ver... Dá pra ver andar com um dedão aí, cara. Talvez eu sou dedão, porra. Ali na andar que eu caí é fundo, mano. Sério mesmo. Tô pro lado lá, então. Eu venho aqui. Tá que pariu, velho. Pô, é um tiquinho mesmo, né? É um tiquinho só, porra. Só, só... Ficou a metade do meu sangue pra trás. Agora é assim, a moto é isso. Aqui é a moto aqui, porra. Na moral mesmo, mano. Eu tô falando com você, velho. Esse negócio de ficar usando pó não tá dando, não, velho. O carro apareceu do nada, velho. Apareceu que o carro tava dando certo na meia hora, porra. Ah, não, não, não. Você tá dando caô, velho. Você tá me enxergando no carro, sério mesmo. Lógico, porra. Como é que você tá aí, mano? Se eu bater a moto, você vai ver? Pra caralho. Eu vou e volto ainda. Faça a injeção pra mim, então. Agora os cara é de verde. Vamos ver. E aí, quebrado? Eu vou te abraço. É que eu lhe abraço. É que eu lhe abraço. Tá bom, tá bom. Ué, caveira? É eu mesmo. Ué. Caralho, mano. Tá bonitão. Picote do artista. Picote do artista. Picote do artista. Ah, tá. Você tá chamando alguém de feio. Certo. Bicho feio do artista. Sem um espelho em casa ainda. Sai louco. Sai louco. Sai louco. Não como você, mas gostaria. É eu atrás de você. Ele teve o momento dele. Ah, mano. Cê... Tá, pô. Cês tudo do exército, hein, véi? Tá ligado. É mais de bala. Não tem coisa, hein, mano? Já avistou, véi? Não, caralho. Aqui é a gruta. É a gruta, hein? É a gruta. Isso aqui é o Tonhão, camarada meu aí. Caralho, eu tô mentindo. Caô, cara. É um aliás. É o docinho, mano. Eu já vi esse cargo em alguns cantos, hein. Cês já vi esse mano em alguns cantos. Qual a cabeça deve ter passado, mano? Eu fiquei dez anos lá. Morinha, atrás dele. É, você lembra. É, capaz, capaz. Um pouco há seis anos atrás, talvez você conheça ele mesmo. Eu conheço, conheço a ler dele. Suave ou não? Maior paz não há. Aí, caralho. E o Mancoelão, o que anda fazendo da vida? Cara, desde que eu comecei a correr com ele ontem aí, eu só quase morri umas duas vezes. Ele já até rezou, Severino. Padrão. Ele já até rezou? Resolveu, Severino. Ajoelhou? Já rezou, viu? Já rezou. Ajoelhou é foda, mano. Não, ajoelhou tem que rezar. Já dizia isso é de Filares. Já dizia isso é de Filares. Dá nem pra, dá nem pra disfarçar se o joelho tiver sujo de barra aí, já era. É, então, meu mano. Eu tô com uma parada aí, pá, daquele, daquele jeitão que eu acho que te interessa. É isso, caralho. Bagulho dos bons, meu parceiro. É do bom? Do bom. Do bom. É, gos! É, gos! Ah, gos! Não, não. Deixa eu falar. Vamos deixar pra ele. Então, qual que é o pronome? Mano, é... Antes de conversar no produto, seu safado, você nem conseguiu localizar meu carro, né? Eu tive que cair pra pista, matar uns 15. Não, mano. O carro é raspado. É esse aí, não é? Que tá atrás do seu... É, ele mesmo. É raspada, meu mano. Como que você quer que eu rastre um carro que não há registro? Caralho, mas também, porra... Que coisa é, mano? o nome dos cidadões eles são registrados e tem seguro quando não tem esse score para fazer esse mano aí que faz esse tipo de serviço só que grande com gramado aí 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 não é feio não aí não é feio não quando ele nasceu o médico puxou empurrou de volta ele está pronto ainda não volta mas pensa nos meninos feios você tá maluco tá doida joga no peito dos caras do caveira aí e no peito do tonhão o que a gente tem para oferecer para eles aí o que é o velho de ferro mano qual que é o velho de ferro mano qual que é o velho de ferro mano você acha que eu brinca eu sou da época da gloquinha do do da façuta então você então eu não sei o que é que pega a polícia já não tá me chamando aí várias vezes nos anúncios jogaram várias vezes e eu fiz nada e o que ele sabe que é um negócio de ontem cara quer comigo e cara é bagulho de ontem isso aí o que eu entendi aqui ah não esqueça não 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 precisa o cara ainda não se 90 você você foi para uma quebra aí deixou carro para trás então a gente não foi quebra não já deixou uns 40 dias então aí ontem aí então E eles vão fazer de amigo, e aí vai te liberar, mas na verdade anotou tudo. Será? Certeza, mano. Certeza. Você não consegue dar uma hackeada e ver qual que é da parada, não? Hackear? Sistema de polícia, mano. Caralho! Tive em outra ideia. Olha aí, mano. Tive em outra ideia. Tive em outra ideia. Que tal a gente levar o Tonhão num barbeiro, botar um cabelo rosa nele, jogar minha identidade nele e ele lá, ver qual que é da parada. Tá aqui, ué. Tá aí, Tonhão. Ué, conversando com um valorzinho aí, ué. Tá falando de quanto? Tá falando de quanto aí? 50 mil. 50 mil, Tonhão. Rola. Quem paga esse ganho, paga 100, porra. Não, 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 não. Vamo fazer o seguinte aqui. Vamo melhorar a oferta, Tonhão. Hum. 50 mil e uma arma dessa. Vai tá quanto é uma arma? Sim. Aí ele varar na DP e ver de qual é que é ele. Eu acho que sim. E aí? É a boa, é a boa. E aí, cê velho? E aí, coloca uma louprozinha nele escondido ali pra ele gravar tudo pra cê. Caralho. A gente consegue ver essa parada aí depois? Mano. Não sei. Só não consegue com a morte, meu mano. Porque o resto não vai dar um jeito em tudo. Caralho, é a boa. Caralho. Estouramos um nó. Estouramos um nó. Tá pego. Então o bagulho é se ele pedir identidade, como é que vai ficar? É isso. Vai te passar. Vai te passar tudo? Vai te passar, Tonhão. Tá na mão, meu patrão. Se o problema é esse, já tá aí. Tá aí, mano. Tá vendo? Tá vendo? Você agora é Silver no Crawl. A gente bota o cabelinho pá. Meu amigo do céu, velho. Cabelinho igual aí. Já vamos até o Tonhão tirar uma foto aí. Corrinha verde. Corrinha verde. Aí ele coloca qualquer roupinha mesmo. Foda-se. A polícia não liga pra isso mesmo. Aí, verde assim. Você já tinha vindo com verde? Já. Aí, o Tonhão. Você vai ter que colocar pelo menos uma coisa verde. Eu boto uma coisinha verde aí. Aí, o que que pega? Vai lá, ele vai lá. Assume o B.O. Vou lá ver o que ele tá querendo com seu nome, né? Se o meu mano mudar qualquer coisa, eu vou ligar pra você, entendeu? Pra não fazer um resgate real, mano. É doido. É, então. Chegou, pá, me solicitando. Pra ele ir até DP. Manda assim. Vai aparecer a DP. Vai aparecer a DP. Aí você vai chegar lá e vai falar. Opa, tudo bom? Sou eu, Severino. Pai. Deixa o bagulho rolar. Exatamente. É aqui, Severino. Se a Zé dar ao lado dele, eu vou colocar a escuta nele. Se a Zé dar ao lado dele lá, você já se prepara, meu mano. Tem que quebrar o seu inteiro, tá ligado, né? Quando é assim, ele vai quebrar o seu, sua casa. Se deu, né? Já joga assim. Ele já foi pego pela polícia na hora? Se eu já fui preso? É. Eu acho que eles tão contra... Eu acho que eles tão comprando mais 15 tablets pra poder remontar aqui. Puta. O B.O. é a voz, cara. Tem que tentar imitar ele, né? Imita, imita aí, cara. Imita aí. Imita aí, ó. Imita aí, ó. Fala, pirraia. Pirraia. Pirraia, pirraia. Pirraia. Aí cê fala assim, ó. Isso. Ô, então, cê tem um pinto, cê tem um pinto, então. É, cê tem um pinto, cê tem um pinto. Tem um pinto, ó. Aí, ó. Viu aí? Ah, que isso? É o semeirinho tá aqui, ó. É eu, velho. E dentro, que dentro. E dentro, que dentro. Aí já chega falando. E aí, pirraia? Falou, véi. Tamo junto. Valeu. Por que que eu respondi isso, véi? Que tu é isso aí? Cara de roupão, bagulho. Que tu é isso aí? Espera aí, deixa eu ver se é esse mesmo. Falou aí, rapaziada. Vambora, vambora. Tem cabeleireira que tem aqui no norte, mano. Tá, tá. Um ponto desse fica nessa. Parece que ali é um ponto mesmo. É, nessa ponto do cara. Mas manda avisão. Passa um polete também, mano. Vamos, né, ali no hospital. Mano, tô ruim de vida. Tá ligado, né? Não, vamos no hospital e vamos... É... Tô com duas identidades. Tem que guardar a minha. Tem que guardar a minha identidade. Ah, passa pra mim, caralho. Nossa. Morri. Morri. Aqui eu morri. Ué. Caralho, essa moto tava aqui, mano. Ai, caralho. É pra morrer hoje? Será, véi? Ah, eu vou pro hospital, véi. Tem que guardar o hospital. Tem que guardar o hospital. Tem que guardar o hospital. Não, não. Vai lá, não. Vai lá no hospital. Não, vai lá pro x6, cara. Não, relaxa, mano. É nóis. Vai lá, vai lá. Socorro aí. E rouba aqui, não. Tranca. Opa, doutor. Tranquei, tranquei. Tranca. Mas eu tranquei, caralho. Oxi. Aí eu aqui subindo no bagulho. Ô, moço, mano, tava trancado. Tranca. Opa, doutor. Olha, ó. De novo. Tranca. Fala, meu mano. Pode ficar tranquilo que a moto vai tá bem vigiada, beleza? Eita. Aí, Antônio. A moto vai tá bem vigiada. Aí, caralho. Agora, se o hospital tá pagando os caras pra ficar aqui olhando, aí sim, velho. Na hora mesmo. Com o tio, mano. Ele tá achando que eu vou pagar alguma coisa pra ele. Vai, 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 vai. Ixi, foi uma treta. Olha uma treta. Vai, vai, vai. Ixi, foi uma treta. Entra aí na HP, fica aquele... Ixi! Entra aí na HP, fica a questão aí, rapaz. Vai seguir reto, parceiro. Vai seguir reto, parceiro. Vai seguir reto, parceiro. Vai, vai, vai. Vamos ficar aqui ouvindo. Calma um pouco aí. Vai, vai, vai. Os colos desses aqui já acham eu perder com a merda. Tá rolando pra siga mesmo, já. Deixa feita. Baixa a voz. Baixa a voz. Baixa a voz. Se é qualquer um pra mim, parceiro. Vai lá, parceiro. Vai lá, parceiro. Muito, muito papapá pra cima. Vai lá, parceiro. Pô, cara, e fala paz, cara. Pô, mesmo, pô, mesmo, pô, mesmo. Pô, mesmo, pô, mesmo. Você é quem? Você é quem? Você é quem? Você é ninguém, rapaz. Você vai ter que entrar na porrada. Eu vou morrer, caralho. Vai lá, vai lá, vai lá. Você é ninguém, rapaz. Você é um bando de laranja, cara. Você é ninguém, rapaz. Você é um zé com sua casa. Eu tô falando com papel. Eu tô falando com qualquer um. É o que? Tu vai se arrumar pra mim, porra. É isso, mano. Calma, 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 rapaz. Tem hospital, pô. Tem hospital, caralho. Tem hospital aí, meus camaradas, gente. Tá passando mal aí, mano. Esse cara aí não tem respeito com ninguém aí. Deixa pra resolver lá fora. Deixa pra resolver lá fora, lá fora, pô. Você é covardia, vai lá tudo. Mano, se promete não, 23. Olha a ignorância aí. Nossa. Nossa. Vai ter cobrado, hein? Vai ter cobrado. Aí, ó. É esse aí, ó. É esse aqui, ó. Ah, é esse aqui mesmo, mano. Isso aqui eu lembro, isso aqui eu lembro. É isso, Severas... Vambora, vambora. Então, vamos fazer o seguinte. É isso, assim. Tá sendo entregue na DP agora, mano. Opa, doutor. Opa, doutor, então. Tava querendo pegar uma informação aí, doutor. Tem como? Como seria? Mas... É por aqui mesmo? Entra, não? Não, você tem que só entrar. Tá aberto. Ah, é porque você tá na porta. Aí. Não, né. Aí, tranquilo. Então, doutor, é o seguinte. É... Eu tava com meus mano aí na rua ontem, pá, conversando. Aí, do nada, a polícia tava querendo falar comigo. Aí, eu não sei o que que é. Aí, só que era muito tarde, aí eu nem deu, não, pô. Eu dormi e tô vindo agora. Qual seria seu passaporte? Pode passar aqui, doutor. É... 397. Mas você quer minha identidade? Não, só seu passaporte. Tranquilo. Não tem nada relatando aqui, não, cidadão. Tem nada? Porque ontem eles ficaram insistindo ali, mandando mensagem, falando pra mim vir aqui, pá. É só que tava muito tarde. Eu peguei, dormi e tô chegando aqui agora pra saber o que é, entendeu? Vocês estão alguma coisa? Como é que você consegue assumir aqui que eu fui escalar da equipação? Possível. O que que passou aí, meu Deus? Foi bem. Tranquilo, então. Como eu falei, eu mencionei aqui pra ele. Vocês me chamaram por causa de carro? Tipo assim, colocaram... Seu carro tá aqui... Não... Não tava informado. Só me pediram pra vir aqui, entendeu? É porque normalmente quando alguém me chama assim, normalmente é pra carro, tu ligado? Você tem algum carro no seu nome? Tenho, tenho alguns carros sim, doutor. Ah, só pode ser tipo assim, ah, o carro pá, tava na rua, vocês acharam e me ligaram. É, entendeu? Mas você pode dar aquela checada só pra confirmar mesmo, se não tem nada. Deixa eu ver... Qual que é o seu passeport? É... Três... Nossa, não me memorizou. Três nove sete. Severino. De débito aqui, que que é isso aí? É o quê, doutor? Entendi. Esses débito aqui. Quanto, doutor? De débito. Rapaz... Ah... 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 Tá bem massa esse débito aqui, hein, mano. Quanto? Mas isso aí tá tudo pago, doutor. Cadê a vida? Cadê a vida? Cadê a vida? Não... Não parece isso tá pago, não, tá ligado? Sei lá, mano. Ah, tudo que eu já fiz, já tá pago, doutor. 435 é o meu bando de arrombado. Tá pago. O réu do cara que eu tenho que falar. Deixa eu ver que você tem algum viola em frente e... Veículo furtado. Mandei, doutor. Te mandei. Chegou agora, doutor. É que normalmente eu acho carro, doutor, né? Se tem alguma coisa, se você achou algum carro, algum canto... Pode ser isso, ó. Eu não cheguei a ver, entendeu? O último viola que você tem aqui comigo é... Você tava no Pódigo 5, tá ligado? Não sei se tem alguma coisa a ver, tá ligado? Pode ser algum veículo que tá envolvido, tá ligado? Talvez... Ah, mas se fosse alguma coisa também... Também eu já tava sendo preso agora também, né? Não tem nada contra mim, então, não... Eu também não fiz nada, pô. Não sendo o palhacinho Muniz aí que tá sendo procurado aí, ó. Tá vendo? É, então. Exatamente. Isso aí mamou, mano. Aí já era. Palhacinho Muniz já deu ruim. Puta que pariu o palhacinho de ontem. Pera, esses de 500 mil dólares? Que isso? Vou achar esse cara, uai. 500 conto? Rapaz, é uma nota, hein? 500 mil dólares, pô. Indola, indola, tá? Indola ainda. Indola ainda? Vamos ver, agora ele vai... Falou que chamou o soldado pra dar uma checada. Aham. Mano, ajuda esse cara aqui. Pode ir lá pra fora, pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá, ajuda aqui. Valeu. Vai checar pra ver se não tem nada agora. Agora a gente já... O que que eles informaram pro senhor lá? Tipão, é esse que é o problema. É só pedir pra mim vir aqui. E eu tô aqui, mano. Certo. É. Só um momento. Você já sabe o nome do oficial que solicitou ou foi no geral? Foi no geral, doutor. Certo. Se tivesse alguma coisa contra, já tinha pegado eu aqui, mano. Vamos ver. Cara, eu tomei que ser de cobaia, velho. Mas eu ganhei uns 50 contas e um ATEC 9 e tá safe. Ô moço. Cara, deve tá checando a ficha do Severino. Falou que tem umas 30 folhas. Certo. Só aguarda aí pra ver se alguém responde no CP. Ah, tá. Tá ajudando ele no carro do negócio. É, o documento. O senhor tá junto com ele? Não. Vai ficar com o documento aí? Tá tudo. Eu vou te entregar o seu documento aqui. Aí. Uhum. E toma tiro. E toma tiro. Amigo, ninguém respondeu sobre o seu caso não, tá? Então, deve ser negócio de carro mesmo, então, provavelmente. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Fala o seu passaporte. É, 397. Vale, tranquilo. Tá, faz o seguinte, seu Severino. Retorna aqui mais tarde. Aham. E pede pra falar com o sargento, tá? Porque agora tá todo mundo em prioridade na rua. Ah, tranquilo, hein? Tá bom? Aham. Aí, provavelmente é o carro mesmo. É só liberar ele, né? É, provavelmente é o carro. Sim, sim. Eu só não vou liberar ele porque eu não sei do que se trata, tá? Ah, tranquilo. Se eu tiver pedido pro senhor comparecer, aí o senhor comparece, tá bom? Beleza, então. Valeu. Deixa eu botar aqui pro senhor. Alô. 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 Aê. Manda alô aqui, irmão. Quanto, quanto, quanto os babados. Quanto, quer por aqui ou quer que vai aí? Mano. Ô, caveira. Pra eu não cometer nenhuma injustiça, a GoPro é válida? Válido, válido. Tá doido? Mano. Mano, representou, Zé. Mano. Foi lá, Zé. Mano, deu uma cara mesmo. Foi caô não. Deixa... Não, então. Eu sei. Mas se liga. Né, esse o babado. Se liga só. Esse... Mas digo, a GoPro é válida? É válida, pô. É válida. Então eu posso comentar sobre... Pode? Ué. Ah, entendi. Se liga. Se liga. O cara... O cara comentou lá. Mas o que é que pega? Esse meu carro tá preso faz mil anos. Ah, então não tem nada a ver, então. Isso aí é. Ah... Não tem nada tão pra tu não, pô. Não tem nada a ver. Tem? Com certeza que a Louis me chamou à toa? Não, não. Mas... Acaso o palhacinho caiu? Ei, troto. Se fosse você na roda ali, eles iam adorar. É, pô. Se festa alguma coisa contra você, eu ficava. Tá doido? Dá uma hora. Ele ia ver ali, né? É, então. Mas tem que ser um superior. Foi um soldado, né? É. Não, mano. Acho que não, hein? Quem me chamou foi um Osodra... Rian Osodraque. Não, mano. Tem superior na pista ali. Eles iam fazer uma prisão preventiva ali. Eu não sabia segurar o tonão ali por um tempo, viu? É, mas eu acho que o cara não sabia, hein, mano. Eu... Não é carro, não. Tenho certeza que não é carro, não. Mas eu não posso... Na verdade, esse cara achou esse carro ali... Ele olhou bem... Bem olhado, tá ligado? Que os dois... Porque... Duas pessoas e outras... Três aí, no caso. Não, então. Mas o que que pega? Eu... Ele... Ele... É muito estranho porque, tipo assim, mano. Mano, ele insistiu muito desde ontem que ele me procura, pô. Entendeu? Não é carro não, mano. Esse meu carro foi preso. Eu tava em Detroit. Tava nem aqui. Ah, onde está? Pode agora é ver esse cara aí, Tom. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a polícia, quando eu tenho procurado lá, é ficando moral, meu mano. Não que eu tenha experiência, tá ligado? Mas ficando moral. Fica no moral, né? Já vai ser o nome, tá ligado? O cara ia mentir a olhima dele ali, ia segurar ele, mano. E se chegar lá, se chegar lá e a gente falar o nome do cara? Tipo assim, PRP procurar. Foi Rian ou Zodraque que me procurou? Será que não é? Então, ele provavelmente vai falar. Então, tem que esperar ele aparecer aí. É, aí fudeu, pô. Um policial específico queira conversar com o cidadão. É, vamos dar insistida, vamos dar insistida pra ver? É, tem que esperar. Ele falou que ia esperar algum sargento pra ver isso aí. É, então, vamos dar insistida, vamos dar insistida. Vamos se reunir aí. Vamos esperar, então. Demorou. Não sei lá, acabou de chegar e falar. Opa, doutor. Opa, meu querido. Eu vim recentemente aqui, acho que não tem nem 10 minutos. Aí me informaram que ia voltar, que tivesse algum sargento superior. É que é o seguinte, ontem de noite ali, recebi várias chamadas da polícia. Acho que o nome, se eu não me engano, era Rian Ozomaki, alguma coisa assim. Sei, sei. Aí, ele pediu pra mim vir aqui, entendeu? O cara é patente alta. Eu sei o que que é. E aí, eu consegui só vir hoje. Tente alta aí, você vê. Eu tava querendo saber se eu não liguei agora. Eu vou lá, vou lá. Ele já tá vindo agora, ele sentado, por favor. É, eu e o meu identidade. Ele te passou o meu documento? Passou o documento, eu já fiz a sua moto já. Fechou. O cara que me chamou tá vindo aí, não vê. Nossa, que vai dar merda, cara. A tática aqui, hein, que tá vindo aqui. Você libera meu carro, é oficial. E aí, ó, já libera aí. Beleza, meu irmão, beleza? Ô, você entregou teu passaporte pra minha mulher ontem, beleza? Ah, era isso? É, minha mulher, tá comigo aqui teu passaporte, beleza? Foi mal, doutor, foi mal. Foi mal, foi mal, porque aí... Não é, doutor. Mas seu passaporte provavelmente é errado, né? É, provavelmente é errado. Você me contou os bagulho que não achei muito da hora, não, né, parceiro? Não, foi mal, foi mal, qualquer coisa aí, doutor. Não é minha intenção, não, entendeu? Perfeito, perfeito. Porra que o cara me botou, véi. Mas se você quer tomar cuidado aí, valeu? Não, tranquilidade, doutor. Foi mal, qualquer coisa aí, véi. Valeu, valeu, não, tá tranquilo. Aí, o que esse cara me mandou, cara? Eu não tô acreditando nisso, véi. Ah, tá bom, pelo menos é ele, né, véi? Ah, caralho, véi. É o laboral mesmo, véi. Eu tava esperando qualquer coisa, né, moral, véi? Só vai, vamos lá. Cara, eu tava esperando qualquer coisa, mano. Deixa eu te falar, ó, comédia. Se eu te pegar, se eu te pegar nessa pista, eu vou amassar a sua cara, tá? Eu entendi a sua intenção aí. Você tá lidando com um bandido, viu, irmão? Tô esperando eu te trancar a porra da minha moto. É doidão, mete o pé, caralho. O bagulho vai ficar doido, hein? Vou pegar você, irmão. O bagulho vai ficar doido, hein, o cabelinho. Não vai te caçar, hein, seu arrombado. Não vai te caçar, hein? Não vai te caçar, hein? O cara foi esperando, mano. Eu destranquei e tentou roubar. Vamos fazer o seguinte. Vou dropar ali, vou pegar uma... Bora, 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 bora. Porra, na moral, mano, se eu te falar... Xinga, como se você tivesse razão ainda, Tonhal. Mano, só te falar o porquê que a polícia tava atrás dele. É mesmo, tu conta aí, mano. Não, não tem cabimento, doidão. O cara... O cara... O cara cravou meu rosto, sabe porquê agora ali? Tá bom, meu. O cara tá laricou a mulher do policial, cara. Ele tá laricou a mulher do policial, mano. Mano, ele tá laricou a mulher do policial, mano. Brincadeira, cara. Então é onde você vai pegar uma arma. O cara tá vindo atrás de nós ainda, mano. Vamos matar esse cara. Mas é, bote. Meu menino, você tá armado? Tô. Tem um cara me perseguindo. Onde você tá? Então vai matar um cara. Cadê, cadê, cadê? É bom que a gente já se acha, já. Vem, 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 vem. Aonde é onde? Tá praça, subindo, antiga DP. Vem cá, vem cá. Pode quebrar esse cara aqui, vem cá. Aonde? Praça, atual... No hospital antigo, tô indo pra DP. Vai pra trás do banco central, vai direto lá. Vai, pra trás do banco central, vai, 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 vai. Atrás do banco central, rua da loja do central. Vai devagarzinho, vai devagarzinho, vai devagarzinho. Deixa de vir atrás. Só não deixa de derrubar, que você parece que vai e volta, porra. Já tô a caminho, já tô aqui do banco central. Demorou. Vai devagar, calma, calma. Calma, isso aí vai voltar, porra. Ele vai voltar, ele tá parado lá atrás. Agora, agora ele tá parado na frente da DP. Mas vai vir. Tá vindo, tá vindo. Passa o mal, tá vindo. Passa o mal, tá vindo. Passa o mal, passa o mal. Bora, Severino, bora, Severino. Tem que quebrar esse cara aqui. Ele tá pegando a maldade. Ele tá aqui na nossa frente. Ele tá, ele já sabe nem a intenção já, o Severo. Aonde, aonde? Até perto central. Outro central. É um carro preto. Isso, tá rodando. O carro tá todo quebrado. Todo quebrado, carro preto. Qual que é o carro? Qual que é o carro? Chega aí, chega aí. Tá perto da nossa moto, você vai ver. Não, seu arrombado. Chega aí, doidão. Chega aí. Vou aqui no live em vez. Tá aqui. Demorou, vem vindo, vem vindo. Já que nós vamos atualizar, que agora ele tá fugindo de nós. Agora nós vamos pegar ele. Olha aí, Severino. Meio que sacou aqui, falando que não tá passando aqui. Ele tá perto da Vila do Chaves. Atrás da Vila do Chaves. Sentido a você. Sentido a você. Tá sentido a você. Ele é melhor ainda. Fechou. Tá aqui na Munation, perto da Vila do Chaves aqui. Tá aqui nessa rua de cima aqui da Munation. Entendi ele, mano. Entendi ele. Fechou. Tô atrás do banco. Desce. É a rua de baixo. Rua de baixo. A rua da loja de roupa aqui. Perto do shopping. A frente é o shopping agora. Esse shoppingzinho. Tô perto da barbearia de baixo aqui da DP. A barbearia da rua de baixo. Vem direto. Vem direto. Vem direto. Vem sentido o banco. Não, não. É isso. Ele tá indo pra aí. Ele tá indo pra aí. Ele que tá. Não, eu tô perseguindo ele. Tô vendo. Ele subiu a esquerda, subiu a esquerda. Subiu, subiu. Subiu, subiu aqui. Ele tá subindo ali. Vocês passaram direto. Não, vocês passaram direto. Virou direto. Vai passar na Munation. Virou a ruazinha da Munation. Volta onde vocês passaram. Tá indo pra loja de roupa do central. Loja de roupa. Ele tá dando tiro. Sai, sai. Ele deu tiro. Deu tiro. Ele desceu. Ele tá armado. Ele tá de sub. Ele é pro cara, mano. Ele tá de sub. Na frente da loja de roupa. Só que na ruazinha. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce aí, desce aí. Ele dropou, irmão. Ele dropou aqui. Ele tá de sub. Aonde? Aonde? Ele tá perto da loja de roupa. À esquerda, 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 Russo. Tá muito cego, Russo. Não, cadê o cara, pô? Eu tô falando vai reto. Eu acho o Ruto Chaves lá e lá em cima. Atrás da vila do Chaves. Esquerda, 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 Russo. Esquerda, Russo. Tá passando mal. Aí. Tá nessa região aqui, velho. Nessa redondeza aqui. Tá aqui. Provavelmente essa redondeza toda aqui. Ele tá nessa zona central. O bagulho é que o cara desceu com a... Ele tá próximo a DP também. É que tem que achar os caras primeiro. Os caras nunca chegam. Então, mas aí... Aonde vocês estão? Vou pra gente... Achamos ele. Achamos ele. Atrás da vila do Chaves. Ele vai dar tiro de novo. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Vila do Chaves. Aqui, vem, vem. Vem vindo, vem vindo. Agora ele tá indo naquela rua grandona que sobe pra DP. Subiu pra DP. Tem uma pequena meca ali. Olha ele aí, ó. Tá aqui perto da vila do Chaves de novo. Vila do Chaves. Agora ele que tá vendo. Na frente da vila do Chaves. Desceu em sentido praça. Tá vindo um barulho de doidão. Você com a APT, você matava. Esse cara não... Tá vindo... Na frente do Metromal aqui. Não, não, não. Ele tá indo pra shopping. Embaixo do shopping. Embaixo do shopping. É, você atrás de nós aqui, ó. Tá na nossa frente. É, aquele carro preto ali, ó. Carro preto, carro preto. Lá na frente, ó. Aquele carro preto ali, ó. Lá na frente, lá na frente. Ah, passou lá agora. É, aquele lá, aquele lá. É, o carro inteiro. Isso. Aí, isso aí. Vai descer quebrar, vai descer quebrar. Pô, ele tá enrolando. Cuidado aí. Não, não é nóis, não. Não é nóis, não, doidão. Não é nóis, não, irmão. Não é nóis, não. Para, doidão. Calma, calma, calma. Esse cara não é amigo, não. Ele também bateu o rádio. O cara bateu o rádio. Nossa, tá pegando muito tiro em mim, doidão. Mete o pé. Esse cara tá batendo o rádio lá, entendeu? Tá ligado? Ele é amigo do cara. Vai, vai. Mete o pé, mete o pé. Tem que avisar o Severino que tem inimigo aí, velho. Não, o Severino caiu já. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Só vai reto isso. Vai, só vai, só vai, só vai, só vai. Tá, então eu vou me armar logo. Vou me armar. É, cara... Meu, o cara tem aliado também. É, não, vai ter que pegar esses caras, hein. Mano, eu tô tomei todos os tiros que ia pegar em tu, mano. Eu tô com uns 30 tiros aqui, velho. Não, ele não tá esquecendo. Nossa, o Severino caiu, velho. Caiu, pô. Ele tava sozinho, pô. Tá achando que era o quê? Não, ele não tava sozinho. Não é possível que aqueles caras... Deveria, tá aí? Ah, mas ele caiu. Eita, que pariu, velho. Eu tenho que pedir ajuda aí, mano. Não, o pior é que você machucou pra caralho, foi? Porra, pra caralho, doce. Eu não acho que é pra caralho. Tô precisando do hospital urgente. Ah, também. É, urgente. Eu caí, o que aí? Ele, Tonho? Ele mesmo, ele mesmo, Tonho. Ô, Ninja, não sei se você tá ouvindo, mas eles estão todos no hospital aqui, mano. Tá bem, você tem que tentar tirar esse computador lá dentro. Tem que pegar a placa dele lá, pega a placa dele lá. Olha o carro. Aquele lá esportivo que a menina entrou dentro, ó. Tá vendo ali, ó? Olha lá o carro que tá. Para, para, para. Chegou, 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 chegou aí, ó. Chegou também. Tá, foi fácil, hein? Com essa placa aí, eu consigo tudo. E aí Tá, foi fácil, hein? Legenda por Sônia Ruberti